Então foi um jogo trabalhoso hoje, mas o 1x0 não reflete a realidade, o Galo finalizou, acho que até a hora que eu li estava em 17 finalizações já, assim, o Galo tentou o tempo inteiro e aí essa é a diferença de ter um banco forte, né, o Diego Costa entrou no segundo tempo, ele faz outro pivô dentro, quase na pequena área e ajeita para o gol do Arana. Então, assim, esse é o diferencial do Galo hoje, outras vezes que o Galo pipocou, por exemplo, em 99 ou 2015, o Galo não tinha elenco nenhum, por exemplo, em 2015 o ataque do Galo era Giovani Augusto e Thiago Ribeiro, como é que é ser campeão brasileiro com isso? Hoje, o ataque do Galo, a gente estava jogando com o Vargas, Hulk e Diego Costa no segundo tempo. Então, assim, o Hulk seria titular, o Vargas seria titular aí nos 15, 16 times da Série A hoje. O cara é um belo ataque, não, o time do... Esse time do Galo é muito forte, foi montado para isso, foi planejado, você... Quem acompanha o canal, eu sei que não é muita gente, porque o canal não é grande, mas quem acompanha, você já vem falando faz tempo do Galo, do Cristiano... Pois é, ano passado todo mundo tirava sarra de mim, porque eu falava que o projeto era 2021, né, aí todo mundo falou assim, nossa, gastou 200 milhões, falei, gente, a gente está saindo de terra arrasada, que foi o Afogados lá, o Afogados nos eliminar, Então, a gente gastou 2020 reorganizando, por exemplo, os jogadores, eu sempre falava, gente, 2021 é o projeto, 2021 é o projeto, e 2022 vai ser o ápice do projeto, que é a inauguração da arena. Então, estamos só colhendo aquilo que foi planejado. Um monte de gente tirou sarra de mim, ah, Galo Business Day, virou MBAs daqui agora, a gente fala de finanças. Eu falei, não, gente, eu sou formado de administração, minha área é planejamento estratégico. Quando eu vi o Galo Business Day, eu falei assim, isso aqui é o futuro do Galo. Eu falei, não, gente, eu sou formado de administração.